O que eu nunca imaginava Você me iluminou Quando eu não mais sonhava Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explicou O que eu nunca entendi Que eu tinha tudo E não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que eu sou Antes de te encontrar O mundo não tinha amor Quero te dizer Teu amor mudou minha vida Amo você demais Te peço por favor Pra me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar Tenho medo de ficar um segundo sem ti Você mostrou Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explicou O que eu nunca entendi Eu tinha tudo Eu tinha tudo E não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que eu sou Antes de te encontrar Antes de te encontrar O mundo não tinha amor Quero te dizer Teu amor mudou minha vida Amo você demais Amo você demais Te peço por favor Pra me prometer Que nunca vai ter Que nunca vai ter despedida Que nunca vai ter despedida Que gostoso né Quando a gente tá amando Falar de coisas do coração Obrigado por todo esse carinho Agradecer vocês e o Brasil inteiro Vou chamar no palco Minha amiga Que canta demais Com vocês no palco De uma hora de sucesso Berlã Quem não faz isso comigo Não quero mais Um pouco mais Depois 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 Meu carinho Um abraço E no meu romantismo Não me deixe Te faço um pedido Me leva a duro Você é meu Deus Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Bem, não faz isso comigo E eu preciso do seu Do seu Meu bem Por favor Mas isso não Não me abenço Não me abenço Não me abenço Eu vejo o problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema E não me deixo se detener Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no corpo Não, tá mais sozinha Como eu te adoro Sem testar da minha vez Vem, não faz isso comigo Vem, preciso do teu abrigo Vem, vem, por favor Pois isso não Eu preciso de carinho e atenção Vem, não faz isso comigo Vem, eu preciso do teu abrigo Vem, vem, por favor Não faz isso não Eu preciso do teu abrigo Vem, eu preciso do teu abrigo Esse carinho é muito gostoso E você merece Porque elas estão aqui por sua casa Prazer imenso, tá? Você merece Você sempre Não só no palco Comigo Mas a minha vida também Você faz parte da minha trajetória Essa música tão linda Que nós gravamos Fez tanto sucesso E faz até hoje, né? Bate no coração das pessoas E no seu também Vem, que eu sei Com certeza Com certeza Ó, eu quero chamar Quero que você fique aqui Comigo no palco Quero chamar um amigo Que eu tenha o maior carinho O maior respeito É meu mano É mano mesmo De verdade Tá bom? Pode gritar aí Netinho de Paula Netinho de Paula Netinho de Paula Netinho de Paula Perla Netinho de Paula É o pretinho mais gostoso do Brasil Pera aí Ele é o pretinho mais gostoso do Brasil E eu sou o que? Você é o louro mais delícia do Brasil Ai É o show da gente 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 também Netinho, é o seguinte Você é meu irmão Perla sabe disso O quanto eu te acompanho O quanto você me acompanha, né? Desde criança Te amo, meu irmão Você tá ligado Eu te amo, você sabe disso de verdade Canta só um pouquinho pra mim Só um pouquinho? Só Não, peraí, peraí Canta, canta pra elas Vai, vai Venha Timidez Em minha covardia Outra vez Não, peraí, 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 Netinho Peraí Daqui a pouquinho Depois do intervalo Uma hora de sucesso Volta já Netinho, pera Volta já Tchau, tchau Obrigado.